O mais que você faça não tem jeito, eu me sinto idiota Espeça pois não vai me iludir, eu sei na sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito, ele é meu médio e falsa Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você Muda de vida ou não faça o seu bem, esteja comigo que sou por você O que é isso?